A CIDADE NO BRASIL Marcelo Luiz 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 Vamos já! Vamos já! Vamos já! Vamos já! Juntando isso aí nessa terra! Vamos! Vamos! Deixa o quadril fora! Esse garoto! Vai aqui! Não desiste! Tem 7 minutos ainda! Tem 7! Márcio! Pra chutar Márcio! O que vai ser aqui o som? Calma! Calma! Pesagem! Calma! 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 São,ageiro, Bem pesado! Mede, bem pesado! Provou o ator de pesagem no Esse garoto! Vai é, vai é, vai! Vai, vai! whatsbo Vamos, 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 vamos! масco Lawranetа! Atenção, coordenação, clima aqui Pega, pega, pega Pega, pega Pega essa cabeça Continua, solta o Bairdão Vai, vai, Bairdão Solta o Bairdão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Faltam 5, hein Falta 5, hein Atenção 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 Pelo outro lado Pelo outro lado Pelo outro lado Pelo outro lado Estira perto, isso Aparece na perna Vamos jogar isso Baixa a cabeça Mas nada a gente tem que baixar a cabeça Calma, passageiro Toma a cabeça do amo e chega a ela Presa a cabeça Aí chega, chega Pega, pega Obrigado.